FIA não suportaria a adição de mais uma corrida por mais que o acordo de Concórdia preveja 25 corridas e Red Bull acelerando a construção do seu túnel de vento. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na paddock BR comprando até o dia 15 chegando antes do grande prêmio do Brasil, moletons belíssimos, 100% algodão não encolhe e você tem também desconto frete grátis com o cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor. Entra aí no link da descrição e tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Não perca essa oportunidade, vai estar aí na descrição também, tem várias promoções rolando de jogos grandes, então entra lá. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, Domingão, e vamos falar sobre FIA. Isso porque Mohamed Ben Sulaim falou que não, a FIA não suportaria, não aguentaria a adição de mais uma corrida porque precisariam aumentar o seu quadro de funcionários, precisaria ter duas equipes trabalhando para poder tudo acontecer de forma organizada e correta. Ele fala que 24 corridas é o ideal e inclusive deve se manter assim por um bom tempo. O acordo de Concórdia prevê 25, mas ainda assim não seria sensato colocar 25 corridas no calendário. Lembrando que se somar com as sprints nós temos 30 corridas na temporada. Sulaim afirma que vai conversar com os pilotos para ver se eles aguentam fisicamente e mentalmente a adição de mais uma prova, mas ele acredita que isso não vai acontecer pelo simples fato de que já está demais. As equipes e pilotos já estão no limite e a FIA principalmente também está no limite. Então a Fórmula 1 deve permanecer com 24 corridas por um bom tempo, apesar de vários países estarem expressando interesse na categoria como Argentina, África, Portugal, dentre outros. Só que aquela coisa, o que se fala hoje não necessariamente é o que vai acontecer amanhã. Pode ser que a FIA simplesmente ao receber um bom dinheiro coloque mais uma corrida no calendário, as equipes e pilotos já estão chiando, mas o que eles vão fazer? Vão sair da Fórmula 1? Muito difícil, é muito difícil todas as equipes saírem, talvez uma outra saia, mas é muito difícil isso acontecer. Os mecânicos também, o pessoal ali da equipe que monta e desmonta tudo, são os que mais sofrem porque eles são os que passam mais tempo nos autódromos, viajando, etc, longe de suas famílias, enquanto os pilotos e chefes quando acaba ali o final de semana eles voltam para casa e está tudo certo. Então vamos ver o que isso vai dar, eu acredito também que 24 tá ótimo, é claro que eu entendo, alguns de vocês vão aí comentar, poxa eu gostaria que tivesse corrida todo final de semana. Falando do ponto de vista do criador de conteúdo, seria excepcional, você botar todos os finais de semana do ano ali com corrida seria excepcional, porque quando tem corrida é onde vocês entram, é onde dá engajamento, é onde a gente consegue debater os assuntos, é onde tem assunto para debater, enfim, quando tem corrida é aquilo que a gente gosta né, a gente vai falar da corrida, dos grandes momentos das corridas, etc. Só que falando do lado do fã Matheus, eu já não vejo com tantos bons olhos assim porque a maioria das corridas não são grande coisa, muitas vezes você vai adicionar pistas que não são boas, principalmente nessa onda que a Fiat tá de colocar pista de rua, pista de rua, pista de rua né, a Fórmula 1 principalmente, pista de rua, pista de rua, tudo é pista de rua, você tá tendo problema com Madrid que vai ser pista de rua também e tá tendo problema lá, então como é que fica? Você tá tirando as grandes grandes pistas para colocar pista de rua, SPA pode ser que vire rotativa, Monza quase ficou de fora, você vai tirar os grandes pontos da Fórmula 1 para ficar enchendo de pista de rua que no final das contas não entregam corridas lá essas coisas em sua maioria, então fica difícil, fica difícil, eu sou a favor de manter as 24 e se possível tirar algumas provas que não são tão empolgantes e colocar outras que tem mais possibilidades de disputas como Sepeng aí, que eu gosto tanto de Sepeng e gostaria de ver de mais de volta a Fórmula 1. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto, fala aí nos comentários, você vê com bons olhos adicionar mais uma corrida ou não, você acha que deveriam tirar algumas pistas, deveria voltar a ser 18, 16 corridas, enfim, qual a sua visão sobre o assunto? Fala aí. Bom vamos falar de Red Bull, algumas pessoas até comentaram em vídeos recentes, poxa ninguém fala sobre o fator túnel de vento da Red Bull, que é um dos principais pontos deles estarem perdendo terreno e na verdade nós falamos sobre isso recentemente aqui no canal em uns dois, três vídeos, não tem muito tempo, talvez um mês, um mês e meio que a gente falou sobre isso, então sim estamos falando, vocês é que não estão acompanhando todos os vídeos e aí ficam um pouco perdidos. Mas agora tem outra matéria que inclusive está aí na descrição em que a Red Bull está acelerando ou pelo menos tentando acelerar a construção do novo túnel de vento. A previsão inicial é que ele fique pronto para 2026, ou seja, vai ser utilizado para o carro de 2026 ser desenvolvido ao longo da temporada, só que eles estão tentando adiantar ao máximo esse processo porque obviamente eles estão vendo que a concorrência está melhorando também, várias equipes estão melhorando as suas instalações, até a Williams que não tem dinheiro está melhorando instalações, a Haas já está projetando melhoria de instalações, Ferrari está melhorando, Mercedes está melhorando também, coisa na casa dos bilhões, Aston Martin, enfim, muita gente melhorando instalações e o que acontece é que a Red Bull está olhando e falando ok, nós estamos ficando para trás, o nosso túnel de vento é lá da segunda guerra mundial, precisamos de um novo, mais moderno, mais rápido, que nos dê resultados mais concretos e estão desenvolvendo esse túnel de vento. Qual que é o problema? O desenvolvimento do carro de 25 e 26 pelo visto já vai estar sendo feito no antigo e se o antigo errar grande assim, errar muito feio o desenvolvimento, como está acontecendo com o carro de 24 em que o túnel de vento não está conseguindo ter a correlação com a pista e isso vem da própria Red Bull, está até na matéria aí na descrição, se ele errar muito feio, mesmo que você depois coloque o túnel de vento novo para tentar corrigir, você já perdeu tempo e dinheiro e você já saiu atrasado em relação aos seus adversários, por isso a Red Bull está desesperada, já fiz um vídeo aqui falando do desespero sobre Max Verstappen, que eles já estão tomando algumas medidas para se proteger caso o Verstappen saia e agora você tem esse desespero do túnel de vento, a situação na Red Bull é um belo de um combo péssimo para eles, briga interna, morte do principal cara que mantinha o projeto Fórmula 1, os novos donos ameaçando vender a equipe de base, muitos rumores sobre uma possível venda da Red Bull, Christian Horner praticamente sozinho na manutenção dessa equipe, você tem uma ruptura entre Tailândia e Áustria, acusações internas, o principal piloto podendo sair a qualquer momento, instalações antigas, carro que não funciona, enfim, muita gente saindo e ninguém entrando, enfim, muita coisa errada na Red Bull nesse momento, é um combo que poucas vezes vi, confesso, poucas vezes vi uma equipe passar por um combo tão absurdo num curto espaço de tempo, então vamos ver se a Red Bull vai conseguir dar a volta por cima, se esse túnel de vento vai fazer o efeito desejado, ele já está sendo feito há um bom tempo, esse projeto saiu do papel já tem um bom tempo e o intuito deles é em 2026 conseguir resolver muitos dos seus problemas com o novo regulamento. Detalhe, a Red Bull também já adquiriu um novo edifício, eles precisariam encaixar determinados elementos, peças, etc, logística, então além do túnel de vento tem outras instalações, prédios que foram adquiridos também pela Red Bull pra poder levar o seu projeto pra frente, então é um investimento muito alto pra uma equipe ameaçada de venda e que na pista tá vendo a sua vantagem ser pulverizada. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, entrar no nosso canal de cortes que tá bem legal, saindo muito corte bom lá, dos nossos podcasts, dos nossos vídeos, entra lá pra você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!